O Ministério Público Federal do DF propôs uma ação de improbidade administrativa contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Ele é suspeito de ter recebido propina de mais de 11 milhões de reais quando era ministro do governo Dilma. A ação faz parte da Operação Acrônimo. Fernando Pimentel é acusado de ter recebido vantagens indevidas da construtora Debrecht. Os valores ultrapassam 11 milhões de reais. O dinheiro teria sido entregue a Pimentel quando ele ainda era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre 2011 e 2014. De acordo com as investigações, as entregas eram feitas em quantias de pelo menos 500 mil reais em espécie e atendendo a determinações de Fernando Pimentel. O dinheiro teria sido usado para o pagamento de despesas não declaradas da campanha eleitoral ao governo de Minas Gerais, inclusive pessoais. O Ministério Público do Distrito Federal pediu as condenações de Pimentel, hoje governador de Minas Gerais, e também de outras cinco pessoas, entre elas o empresário Marcelo Debrecht. A suspeita contra Fernando Pimentel é que, em contrapartida por ter recebido dinheiro, o então ministro teria atuado para beneficiar a Debrecht em dois projetos que renderiam à empresa a liberação de quase 2 bilhões de dólares. O mesmo caso também é objeto de uma ação penal no Superior Tribunal de Justiça. Se condenado, o governador do PT pode perder a função pública.